E tem muito, tem tudo quanto é tipo de golpe. Venha ver a reportagem no Balanço Geral. Dona Lucinete diz que foi vítima de um golpe. Ela perdeu 4 mil reais. O dinheiro foi usado para comprar um triciclo elétrico em um site. É que a mãe da Lucinete precisa do veículo para trabalhar. Acontece que o prazo de entrega era 7 dias. Mas já era o décimo dia após a compra e o produto não tinha chegado. Foi quando a filha entrou em contato com o vendedor, que ainda pediu 250 reais do frete para poder enviar o produto. Lucinete percebeu que estava sendo enganada e registrou um boletim de ocorrência. Hoje, ela está sem o dinheiro e a mãe está sem o triciclo. Pediram mais 250 reais. Foi quando a gente percebeu que não recebemos a encomenda e nem o dinheiro. Aí pedimos o dinheiro de volta. O banco ressarceu um centavo. Lucinete não foi a única a ser enganada pelos criminosos. Os dados divulgados pela Associação Brasileira de Bancos mostram que, só no ano passado, cerca de 8 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes financeiros. Os crimes de milhões. Ou melhor, de bilhões. É que só as tentativas de fraudes geraram um prejuízo de 5 bilhões de reais, incluindo vítimas e agências bancárias. Os números são preocupantes e continuam subindo. Ainda de acordo com a publicação, em 2023 teve um aumento de 92% nas tentativas desse tipo de crime. Tem cara de golpe. Esse é o nome da campanha da Associação Brasileira de Bancos. A ação foi lançada recentemente pelo Banco do Brasil e tem o objetivo de alertar e orientar a população sobre possíveis fraudes. As grandes redes bancárias, elas estão utilizando as mídias, as grandes mídias, as televisões, e também as redes sociais para divulgar junto à sua clientela e aos usuários do sistema bancário para que se prevenirem para não cair nesses golpes aí que estão infestando a internet e todas as mídias sociais. Os criminosos criam até uma central de atendimento falsa. O contato é sempre feito em tom de urgência e o suposto atendente do banco avisa o cliente sobre possíveis golpes, enquanto num exato momento comete o crime. Nesses casos, a campanha traz as seguintes orientações. Nunca compartilhe dados pessoais. Desconfie de ligações com pedidos urgentes. Se estranhar o papo, desligue na hora. E é importante lembrar de que nenhum banco liga para o cliente pedindo informações pessoais. E cuidado com links maliciosos disfarçados de atualização. Esses links são aqueles endereços virtuais que encaminham o usuário para uma página online. Um golpe bastante utilizado pelas organizações criminosas. É que alguns links são encaminhados no e-mail ou por mensagem. E ao clicar nele, a vítima acaba permitindo o acesso a senhas e dados pessoais. Por isso, fique atento a erros ortográficos, gramaticais ou aquelas ofertas com vantagens demais. Desconfie das abordagens em tom de urgência e com ameaças. Copie o texto e pesquise um mecanismo de busca confiável. E verifique o endereço, que pode ser bem similar aos de sites legítimos, mas com diferenças bem sutis. Técnica que também é utilizada no golpe do boleto falso. O documento enviado por WhatsApp ou e-mail tem características quase idênticas às de um boleto bancário verdadeiro. Mas, ao efetuar o pagamento, o valor vai parar nas mãos de criminosos. Os bancos orientam. Fique atento aos detalhes do boleto. E antes de pagar, avalie se a cobrança faz sentido. É importante conferir se a sequência numérica do código de barras está igual à da parte superior. Antes de pagar, veja se os três primeiros dígitos representam o código do banco. Confirme se o valor total é o mesmo no código de barras e no valor do documento. Verifique se o nome está escrito de forma correta. Desconfie de e-mails com remetentes desconhecidos, erros de português e digitação. É que, geralmente, empresas legítimas utilizam domínios próprios e personalizados. Por isso, procure emitir o boleto direto do site ou aplicativo oficial. Mas os criminosos estão cada vez mais criativos e são milhares as tentativas de fraudes. Por isso, o presidente do sindicato dos bancários lembra que, em caso de dúvida, o cliente deve ir pessoalmente a uma agência bancária. Muitas mensagens, grande parte delas, não todas, são enganosas. Os bancos não entram em contato para pedir senha, para pedir dados pessoais, de jeito nenhum. Então, se você receber no seu WhatsApp ou outra rede social, não entre em contato, não dê o clique ali para que não caia num golpe. E caso você perceba que já caiu no golpe, entre em contato rapidamente com a agência bancária e também com os meios competentes legais para que possa se precaver de qualquer dano maior. Os bancos agora estão fazendo alerta também, porque nem eles aguentam mais. Por exemplo, eu estou recebendo mensagem direta no tal do SMS. Eles mandam mensagem para mim, olha lá. Vou ler, olha o golpe aqui, olha. A compra realizada com sucesso no dia 25 do 8, pelo APP no valor de 4... Olha o valor que eles colocaram. 4.896,78 reais. Foi confirmado. Caso você queira cancelar alguma dúvida, eles mandam o 0800. Você ligou no 0800, você caiu no golpe deles, que eles vão conseguir convencer você.